Escolher 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 Mandar 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 Ponto 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 Mate 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 Concede 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 Mudança 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 Chão 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 Senhorita 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 Vais 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 Saia 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 Escolher 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 Mandar Mandar Ponto 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 Mate Concede Concede Mudança 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 Chão Chão Senhorita Senhorita Baixa Baixa Saia Mãe Mãe Bolsa 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 Uralha Uralha Vição 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 Outono 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 Palco 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 Viagem 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 Cronograma 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 Através 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 Gato 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 Mãe Mãe Bolsa Bolsa Uralha Uralha Lição Lição Outono Outono Palco Viagem 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 Cronograma Cronograma Através 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 Gato 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 Alegria 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 Ler 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 Seco 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 Reposa 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 Molhado 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 Latido 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 Tênis 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 Osso 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 Contra 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 Romance 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 Alegria Alegria Ler Ler Seco Seco Reposa Reposa Molhado Molhado Latido 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 Tênis 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 Osso 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 Contra 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 Romance 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 Gritar 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 Boa 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 Out 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 Rer 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 Mesa 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 Bravo 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 Avo, dirigir, 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 mosca, mosca, mosca. Gritar, gritar, inferior, inferior, boa, boa. Convite, convite. Alto, alto. Rir, rir, mesa, mesa, bravo, bravo. Dirigir, 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 mosca, mosca. Cedo 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 Interruptor 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 Negrau 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 Deportor Perder Com Strider Interruptor Ningui Interruptor Quer Rã 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 Músculo 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 Ferver 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 Descansar 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 Fortuna 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 Dar 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 Cedo Cedo Interruptor Interruptor Negrau Negrau Bombeiro Bombeiro Rã 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 Músculo 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 Ferver Ferver Descansar 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 Fortuna 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 Dar Dar Fábrica 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 Cesar 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 Fritar 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 Velozes 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 Patrão 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 Apreciar 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 Amiga 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 Almoço 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 Viver 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Fábrica Fábrica Cesar Casar Fritar 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 Velozes Velozes Patrão 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 Amiga Amiga Almoço Almoço Viver Viver Eu vou Eu vou Eu fãs Eu fãs Eu fãs Eu fãs Difícil 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 Volta 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 Chapéu 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 Vitícil 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 Batata Sangue 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 Flor 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 Braço 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 Ambos 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 Elefante Elefante Difícil Difícil Volta 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 Chapéu Chapéu Pergar Pergar Batata 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 Sangue 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 Flor 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 Braço 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 Ambos 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 Trabalho 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 Virar 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 Ligás, 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 Vitória, 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 Vitória. Doente, 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 Ombro, Ombro. Peito, 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 Peito. Conversa. 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 Nublado. 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 Chuteiras. 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 Trabalhos. Trabalhos. Virar. Virar. Ligás. Ligás. Vitória. Vitória. Doente. Doente. Ombro. Ombro. Peito. Peito. Conversa. Conversa. Nublado. Nublado. Chuteiras. Chuteiras. Culcar. 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 Azul 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 Venha 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Verde 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 Pintura 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 Corre Corre Corre, corre, tigela, 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 boca, boca. Boca, boca, amor, 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 colocar. Colocar, azul, azul, venha, venha. Ficar de pé, ficar de pé. Verde, verde. Pintura, pintura, corre, corre, tigela, tigela. Boca, boca, amor, amor, precisar. Precisar, precisar, precisar. Pé, pé, pé. Cotovelo, 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 cotovelo. Doces, 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 doces. Fique. 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 Vestem. 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 Socorro. 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 Guarda. 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 Comida. 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 Comida Precisar Precisar Pé Pé Cotovelo Cotovelo Doces Doces Fique Fique Vestem Vestem Socorro Socorro Quer Quer Guarda Guarda Comida Comida Sobrinha 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 A régua A régua A régua A régua Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Camisa 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 Medo 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 Novamente Com fome Com fome Com fome Com fome Vegetal 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 Cultar 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 Faca 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 Sobrinha Sobrinha Com fome A régua A régua Faca Faca La régua Medo Novamente Novamente Com fome Com fome Vegetal Vegetal Cutar Cutar Faca 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 Dente 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 Hagia 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 Kints Dente 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 mentira mentira Pergunte 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 Dedo 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 Cavalo 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 Calça 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 Nadar 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 Vente Vente Águia Águia Quente Quente Cantar 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 Mentira 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 Pergunte Pergunte Pente Dedo Nadar Tio 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 Avô Tia 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 Ver 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 Bode 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 Pegue 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 Bonita 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 Pôr 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 Onho Onho Olho 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 Experimentares 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 Tio Tio Avô Tia Tia Ver Ver Bode Bode Pegue Pegue Bonita Bonita Por Por Olho 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 Experimentar Experimentar Casal 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 Guache Guache Orgulho 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 Vejo 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 Crescer 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 País 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 Gravata 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 Sentar 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 Mover 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 Barato 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 Casal Casal Guax Guax Orgulho Orgulho Vejo Vejo Crescer Crescer País País Gravata Gravata Sentar Sentar Mover Mover Brato Brato Escrever 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 Frio 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 Ovo 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 Memória 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 Forte 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 Muito 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 Ponte 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 Rato 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 Academia 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 Exame 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 Escrever Escrever Frio Frio Ovo Ovo Memória Memória Forte Forte Muito Muito Ponte 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 Rato Rato Academia Academia Exame Exame Gostar 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 Erros 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 Enfermeira 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 Livro 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 Voto 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 Certo Oesse Onde Enfermeira Certo nariz 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 ausente 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 joqueta 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 gostar gostar arroz arroz enfermeira enfermeira livro livro voto voto certo certo pescoço pescoço nariz nariz ausente 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 juqueta 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 comprar 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 dentista 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 Claro 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 Mão 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 Pensar 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 Caderno 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 Frango 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 Darf 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 Açúcar 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 comprehension Compreendo 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 Comprar Comprar Dentista Dentista Claro Claro Mão Pensar Pensar Caderno Caderno Frango Frango Garfo Açúcar Açúcar Compreendo Compreendo Humano 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 Preto 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 Prisão 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 Pulgaz 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 Mau Mau Mal Mal Vivo 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 Jovem 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 Dizer 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 Morrer 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 Humano Humano Preto Preto Cadeira Cadeira Prisão Prisão Pulgar Pulgar Mal Mal Vivo 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 Jovem 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 Dizer 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 Morrer Morrer Relógia 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 Contar 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 aprender 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 bicicleta 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 carne de porco carne de porco carne de porco carne de porco corpo 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 aluna 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 escova 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 futebol 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 elogio 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 Bicicleta, carne de porco, carne de porco, corpo, corpo, aluna, aluna, escova, escova, futebol, futebol, elogio, elogio, doce, 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 Cozinha 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 Puxar 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 Bermeiro 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 Triste 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 Feio 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 Pato 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 Cozinha Pato Cozinha Puxar 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 Feio Pato Pato Louco Louco Baixo Baixo Geleia Geleia Veja 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 Ódio 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 Pugaço 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 Saltar 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 Gis 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 Enviar 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 TRANSPORTAR COMER POLICIAL PORTA 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 VEJA VEJA ÓDIO ÓDIO PUGAR PUGAR SALTAR SALTAR GIS GIS ENVIAR ENVIAR TRANSPORTAR TRANSPORTAR COMER 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 POLICIAL 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 PORTA 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 CHORO 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 FAMÍLIA 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 FILHA 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 A floresta Fora 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 Juntos 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 Imagem 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 Segue Segue Choro Choro Dormir Dormir Família Família Filha Filha Vender Vender A floresta A floresta Fora Fora Juntos 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 Imagem 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 Sonho 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 Ponto 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 Castanho 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 Vizento Costoleta 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 Ter 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 Visita 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 Antes 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 Aguarde 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 Sonho 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 Ponto Ponto Estude Estude Castanho Castanho Cinzento Cinzento Costoleta Costoleta Mano Estão Ótimo Temo 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 Aguarde Grosso 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 Dinheiro 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 Cozinhar 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 Lápis 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 Terminar 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 Mander 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 Mueva 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 Jardim 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 Para trás Para trás Para trás Trancar 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 Grosso Grosso Dinheiro Dinheiro Cozinhar Cozinhar Lápis Lápis Terminar Terminar Manter Manter Mueva 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 Jardim Jardim Para trás Para trás Trancar 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 Segredo 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 Goçar 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 Falar 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Velho 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 Rocha 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 Placa 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 Fêmea 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 Pequeno 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 Desculpa 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 Segredo Segredo Caçar Caçar Falar Falar Depois D Depois D Velho Velho Rocha Rocha Placa Placa Fêmea Fêmea Pequeno Pequeno Desculpa Desculpa Torre 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 Faço 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 Pele 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 A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça A Fumaça Preencher 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 Tesouras 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 Presente Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Lento 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 Popt 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 Torre Torre Faço Faço Péle Péle Fumaça Fumaça Preencher Preencher Tesouras Tesouras Presente Presente Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Lento Lento Popt 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 Porco 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 Esperar 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 Caminhar 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 Refeição 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 Anel 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 Urso 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 Fresco 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 Ensinar 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 Somente 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 Formiga 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 Porco Porco Esperar 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 Caminhar 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 Fe Curtar Anel Anel Urso Urso Fresco Fresco Ensinar Ensinar Somente Somente Formiga Formiga Par 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 Clima 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 Professor 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 Dança 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 Perna 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 Pedir Impostado Pedir Impostado Perna 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 Tartaruga 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 Olongum 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 Selvagem 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 Pad Pad Clima Clima Professor Professor Dança Dança Perna Perna Pedir Empostado Pedir Empostado Golpe Golpe Tartaruga 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 Cheio, 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 passar, 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 vai. Vai, vai, vai. Pais, pais, pais. Chantar, chantar, chantar. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Encontrar. 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 Medicum. 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 Fracum. 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 Otim. Ótimo. 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 Cheio. Cheio. Passar. Passar. Vai. Vai. Pais. Pais. Jantar. Jantar. Com licença. Com licença. Com licença. Encontrar. Encontrar. Médico. Médico. Fraco Fraco Ótimo Ótimo Ampla 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 Exposição 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 Leva 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 Oficial 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 Pai 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 Verifica 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 Mensagem 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 caro sobrinho 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 fino 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 ampla ampla exposição exposição leva leva oficial oficial pai verifica 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 mensagem mensagem caro caro sobrinho 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 refino refino chegado 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 pão 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 costa 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 lugl 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 Cofinho Conhecer 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 Obrigado 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 Sozinho 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 Responda 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 Osso 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 Chegar Chegar Pão Pão Costa Costa Legal 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 Colfinho 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 Conhecer Conhecer Obrigado Obrigado Sozinho 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 Responda 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 Osso Osso Sorriso 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 De volta De volta De volta De volta, de volta, serpente, 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 água, 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 lavar, 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 sujo, 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 cola, 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 sujo, 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 bumbida, 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 coelho, 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 sorriso, sorriso, de volta, de volta, de volta, serpente, serpente, água, 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 lavar, lavar, sujo, 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 cola, 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 joelho, 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 bebida, bebida, coelho, 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 usar, 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 Querida Vates 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 Esperança 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 Esporte 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 Desenhar 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 Contagem 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 Val 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 Fleece 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 Toc 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 Usar 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 Querida 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 Esperança 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 Esporte 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 Desenhar 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 Contagem 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 Val 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 Feliz 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 Toc Toque 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 Cão 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 Buraco 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 Preocupação 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 Agora Agora Leite 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 Lulaibol Lulaibol Pausa 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 Amarelo 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 Leão Tuão 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 Cão Cão Buraco Buraco Preocupação Preocupação Agora Agora Leite Leite Grande Grande Vulaibol Vulaibol Pausa Pausa Amarelo 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 Leão 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 Pimenta 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Cortar 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 Imenso 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 Fácil 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 Cor 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 Herói 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 Vumbiar 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 Avô 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 Pimenta Pimenta Por aí Cortar Cortar Imenso Imenso Fácil Fácil Cor Herói Herói Bombear Bombear Amarbo Amarbo É voo É voo Rápido 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 Vaca 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 Ventoso 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 Atrás 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 Estômago 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 Borboleta 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 Carne 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 Filho 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 Empurrar Empurrar Rompas 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 Rápido 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 Vaca Vaca Ventosa 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 Borboleta Carne Carne Filho Filho Empurrar Empurrar Gompers Gompers